Informação de BZMN acessou-se fonte balão, li-ru-se membro penetrou-se na mensagem WhatsApp. Sexta semana, né, catac? E a quinta, lorongrua, nul, sem rito, fulang, né? Mais ou menos, tuco, senul, sem ida, li o minuto balão, acontece em maúza rama ambon, han habitante, ida, honar, an, nível, carvalho, e a lema, goa, bocó, vila antiga, resulta carne grave, e a parte é matam fucum. O seu acontecimento refere a sociedade civil, li-ru-se rede, defensor de direitos humanos, considera, comando penetrou o município tarde, halau-to-são, o acontecimento referente. Icos, icos, né, concentração polícia, né, batuade, parte COVID-19. E sirene foco, né, buco-bed-19, toitabela, dian, catacatendemento, né, tarde, e beleconcedor, sirene, ducur, ligar o assunto segurança-se, lhe, andes, an, mostro-dicam, aconteceu, né, bocó. Agora, tamo, saída, magida, né, aconteceu, tamo, sirene, racic, la, hija, sirene, E, a parte, hari asunto, idanebke, la, hola-lais, o responde, responsivo ea terreno. Agora, questão Covid-nya, sirene, temperdiam, da numa, katarazang idanebke, sirene, pontade dunia, para, tuhal o servisodiac, ba, de, parte COVID-19, wotou tufoku, liba COVID-19. Mas a questão é a segurança que acontece na Rádio Cala e a concentração. Também é uma questão de atendimento que é tarde e do curto. E a resposta é o problema que a comunidade enfrenta. Rei de Defensor de Direitos Humanos, o subacomandante Penetelho Municipal, o superintendente Seife Armando Monteiro, a sua orientação para o membro, tem que ser rigoroso para a atuação rapidamente e para o terreno. O problema é que a concentração soluciona o problema. O povo pode ter deagido a situação delas de COVID. Mas o problema é que a segurança se envolve a confrontação, tentativa do mecido. O problema é sério. A comunidade do município precisa resolver esse assunto. A orientação da cidade tem que mover para 24 horas. Então não tem papel. Relacionar o caso das armas brancas que acontece, e a Bocau, comandante penitente do município de Bocau, superintendente Seife Armando Monteiro, via telefone, caso não submetam-se para o processo de investigação. Turlei número 5 para o Rio de Janeiro, com a Arras Branca, bando em uma casa de San Croato, de Hacanec, no Havarac, em uma selo que não é vida. Na polêmica severa, Clementino Maia, XMN.